Fecha a porta Não supera a superfície Nós mortais viemos no fundo Eu sou velho, velho Também no fundo Eu quero paz Uma trégua Um lilás Eu vou nas vegas Profundidade De mil éguas Se queres paz Te prepara para a guerra Se não queres nada Descanse em paz Escrite um poeta Últimas palavras Se fez completa Defensão Descanse em paz 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 Eu sou um belo Descanse em paz Nessa escura e profunda mediocracia